Candidato pelo Partido Trabalhista, Sadiq Khan, foi anunciado nesta sexta-feira como novo prefeito de Londres e será o primeiro muçulmano a ocupar o cargo. Khan, de 45 anos e filho de imigrantes paquistaneses, foi o mais votado e vai suceder o prefeito conservador Boris Johnson. O trabalhista venceu com 56,8% dos votos contra os 43,2% do conservador Zach Goldsmith, segundo o resultado oficial. Após a vitória, Khan agradeceu aos eleitores por terem depositado sua confiança nele e por terem feito algo que parecia impossível. Advogado especializado em direitos humanos, ele afirmou que nunca imaginou que chegaria ao cargo de prefeito da capital britânica devido a sua origem humilde, apesar de ter sido criado em uma moradia de proteção social. A crise de moradia na capital britânica, gerada pela falta de imóveis acessíveis, é um dos desafios que Khan terá que enfrentar e um dos temas mais citados nos debates eleitorais. Com preços para venda que disparam a cada mês e valores exorbitantes de aluguel, o novo prefeito terá difícil tarefa de apoiar a construção de casas acessíveis para ajudar os trabalhadores londrinos com salários mais baixos.